Opa, pera aí, tem que parar a música Vou de ângulo Miri Miri, com esse monstro aqui, ó Com esse neguinho Ok Bora lá Vamos ver com esse negrinho Olha ele fingindo que tava lendo Cadê? Só é no começo que ele faz isso Ah Quase que trole, mas não trole Tu vê o vídeo do Muka? Tem muita vergonha ali Eu decanto não O Shin, ele pegou uma menina Isso eu acho que eu vi Esse tu viu, né? É só Sim, ué É o Shin, né, véi É o Shin Aí, que que cê tá sentindo? Felicidade Ah, sim, não, esse daí não foi o Shin não, pô Não, mas ele falou quando acabou o vídeo Quando ele Ele voltou Shin, como é que cê tá? Como cê tá? O que que tá sentindo? Felicidade Felicidade Ela pode usar o E, né Ou a W Kedja Sem praverar o seu Solado Você tá sem flash Nunca tive sorte Será que valeu a pena eu ter usado esse F? Seu flash É Será que não vai me atrapalhar outras lane? Talvez não, véi É, que que vai falar o Kenji Tinha você em flash Vai duvida? Adoro isso Não Não deveria ser quanto mais perto, menor o tempo do Do baguzinho dele Do que? Do W Não sei que funciona Não sei que funciona Funciona o que? E aí, como é que tá aí no top, tá de boa? Tá, olha aí o cara é retardado Tem certeza? Ah, tá Ah, ele tá sem F, né Tomar tudo Tá Opa 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 Ai, tu tá aqui, véi Avisa seu lixo Ai, vai Vai Tô sem mana Tô sem mana Tô sem mana Velofidade Que bem eu fiz, né Deixa pra Ah, desculpa Eu já tinha dado o que, velho Ah, não tem problema não Velho, avisa que você tá vindo Sabe que eu não vejo o mapa Ok Comprar aquela botinha, né Felicidade Comprar pink aí De boa É tão barato Meia deus, olha como ele vai Não adianta tu Tu fica com uma menina Henrique, como você tá sentindo Felicidade Meu deus Voi Boa Será que eu vou flechar atrás? Não Porra essa lixo Vai morrer pro Minion Que Minion? Começo a conseguir fugir Beleza, quero pegar meu XP do nível 6 Ah, não Pegou não Meu deus Nossa, ele ainda matou Caramba Ute sem mana também? Pega Nossa, legal demais jogar de eco, velho Eu sei Só as mechanics Oh, o eco tem muita mecanica, viado É assim que dizemos olá, hein Mano Mano, tem uma agonia jogar de raid quando a mana acaba, velho Pode crer Ah, não, preciso dar o blue pro mid Vai, dá pra mim, vai Ai, sério, bora Bora, bora, bora Como é que é? Tô pedindo que não Vamos de batata Eu termino tudo que eu começo Eles vão drag Desce aí Eu tenho que montar desse lado Sete, oito Boa Caralho, acho que eu tô pra brincadeira aqui no top Valeu pelo nicho, garela Ah, não acredito Ela Eles roubaram Roubaram não, tu fez? Fez? Sei, velho Ah, foi Ele coisou e eu usei Tem jeito E o carinho fechou Ela joga bem, velho Vai Ah, fez bosta Me matei Joguei mal Joguei mal Olha como eu vou Olha como eu vou O cara me ajudou Ai Nossa A Não Não, acreditai Não peguei Sim Ah, não Qual é? Ahhhh Morreu amigo, você mata o amigo? Me matei será? É, me matei Fui burro agora Ahhhh, minha ultima Kassai, mano Não, vamos não Acho que dá, não, dá para eu acertar É o que? Meu Deus De bravo Eu vi isso Meu Deus Oh, entra, entra, oh, entra um pênalti Acho que não quer um Ahhhh, é o que, mano? Mentira, viada Foi mais rápido Vamos fazer com que percebam Olha os Raiders no jogo Ah, não DKs Ó É assim, quiser me rolar e tal Tch Meu boss Fechar a Sétra Abissão Sai daí, mano Eu sou meu próprio dublê Caramba, para com isso seus cães Vou chegar e a gente vai fightar Parece que o jogo virou não é mesmo? Meu Deus, sério isso? Droga Tô fazendo de guardião agora, vou fazer Bota o jogo, nós vamos perder esse jogo Opa Pessoal, é só o jogo Pessoal, é só o jogo Pessoal, é só o jogo Vamos lá, vou pegar tudo para cá, aqui Vai Ah, deixa eu ver He he Ah, qual é? Não posso nem bater em você Ah, não posso nem bater em você Ah, não posso nem bater em você Ah, não posso nem bater em você Tô louco Tô louco Preciso repensar um lançarado aí He he Opa Ah, é ok Vou pegar o blue pra mim, velho Beleza He 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 Você não tá achando meio fácil, né? Tá muito fácil, mano E esse quadro é meio velho É muito fácil, mano E esse quadro é meio velho Esmai tanto He 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 Um 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 Eu vi Então acho que o vídeo vai acabar por aqui O que você acha? Nem fechei build Não fechei o build não Fechei fácil Que build é essa, cara? Metade-metade Bom, então esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Dá o like aí Se gostou do meu arco absurdo E é isso Até a próxima Diga aí Despida-se Se dispa Se dissipe Não sei mais o que eu tô falando Mas prova que eu tô cansado É nóis, falou